Entrevista com o treinador Samuel Dias, após o jogo do Botafogo contra o Votoporanguense nesta terça-feira pela quarta rodada da Copa Paulista. Samuel, primeira pergunta aí para você analisar esse empate do Botafogo diante do Votoporanguense por 0x0. A minha análise do jogo foi, no primeiro tempo, a nossa ideia era tentar esperar um pouquinho mais o adversário, tentar dar um pouquinho mais a bola para eles, foi o que aconteceu, só que a nossa pressão não foi tão efetiva como a gente esperava, do jeito que a gente treinou. O adversário teve um pouco mais de posse de bola no primeiro tempo, só que as ações ofensivas foram nossas, as melhores ações ofensivas foram nossas, melhores chances. Finalizamos duas bolas, uma com o Bruno Michel e uma com o Ariel no gol. Tivemos dois lances também com o Caetano na bola parada, que quase saiu o gol ali na pequena área, jogada trabalhada, treinada. E foi um jogo bem equilibrado, o adversário tem seus méritos também, por ser uma equipe que se reforçou agora na competição. Mas enfim, eu vejo que o primeiro tempo foi assim, o segundo tempo também, a nossa ideia foi subir um pouquinho mais as nossas linhas, pressionar. A gente conseguiu fazer isso, tanto que o adversário criou até um... teve um pouco de dificuldade para poder chegar no nosso gol, chegava a partir de transições, de contra-ataques. Mas a gente conseguiu neutralizar isso bem, dar um mérito também para o nosso setor defensivo, que tem correspondido muito bem. E é importante a gente estar sabendo disso, porque a gente está indo para o quarto jogo, quinto jogo sem tomar gol. Isso vai muito do empenho deles também, do entendimento. Acho que o segundo tempo a gente foi melhor, a gente teve as bolas do jogo também no segundo tempo, ali com uma jogada de transição, de velocidade contra-ataque com o Bruno Michel. A bola sobrou para o Walter. Uma com o Rodrigo também na pequena área, duas com o Rodrigo na pequena área, ali com o Pará. Depois uma com o Rodrigo no final. E eu analiso um jogo bem equilibrado, cara. Um jogo bem equilibrado, as duas equipes, as duas equipes são bem organizadas, bem montadas. A nossa estratégia hoje foi a gente tentar, primeiro tempo, segurar um pouco mais para sair em velocidade. Segundo tempo a gente tentar controlar o jogo. E a gente conseguiu controlar o jogo e tendo as melhores ações ofensivas, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Ok, Samuel, a segunda pergunta é para você. O Botafogo tem três centroavantes, Walter, Rafael, Marques e Edgar. E você optou por três de beirada. Possui dois meias, Wesley e Rafael Tavares. E você optou por três volantes. Analise esse esquema, por favor. Analiso, vamos lá. Inclusive, até numa resposta que eu dei lá em Votuporanga, a entrada do Ariel é um jogador mais móvel ali no centro, pela forma que a gente colocou de estratégia para iniciar o jogo. Lá ele foi muito bem no jogo passado. Esse jogo, ele participou bem, mas não foi tão efetivo em alguns momentos do jogo. E a gente tentou colocar ele pelo lado, pela beirada, para ver se a gente conseguia um pouco mais de profundidade e de agressividade. A situação do Tavares. O Tavares, ele veio de lesão, ele sofreu uma leão... Ele machucou lá no jogo em Votuporanga. Teve uma contratura na panturrilha, então ele voltou a treinar com o grupo todo assim, com força total. Mas no domingo, a gente fez um trabalho durante a semana aí com o Emerson. Então, essa foi a opção. E o Wesley, ele veio de lesão também, uma lesão grave. Ficou bastante tempo fora, se condicionou. E eu acho que o Wesley falta aquele ritmo de jogo ainda um pouquinho. Mas é um jogador que se a gente colocar vai nos ajudar, como o Walter, como o Edgar, como o Tavares, enfim. Então, essa foi a estratégia nossa. A ideia também era colocar o Emerson um pouquinho mais à frente, para ele ter mais chegado, ele ter essa força para chegar. Então, foi por isso as opções, mas por conta do departamento médico dos dois meios que a gente tem no grupo hoje. Samuel, para terminar, projetar essa semana de trabalho, até o Clássico Come Fogo, no próximo dia 12. Você teve uma semana de trabalho pela primeira vez, desde que você assumiu o comando, porque antes só tinha a Série C, agora você teve essa última semana uma semana de trabalho. Tem mais uma semana de trabalho, e você pode ter à disposição para o próximo jogo o Bruno Santos. O Hélio está em transição, o Fabão pode ser que também esteja à disposição sua. Como você projeta essa semana de trabalho até o Clássico Come Fogo? É uma semana importante, porque é um Clássico. É uma semana onde a gente tem que continuar trabalhando ainda mais forte. E um Clássico, a gente sabe que tudo pode acontecer. Então, nós vamos trabalhar, vamos continuar a evolução. Vale lembrar que nós estamos em evolução dessa nova forma que a gente está jogando. Não é de um dia para a noite que a gente vai mudar tudo isso, mas é constante, é em jogo, às vezes pode ter essa oscilação. Mas a gente vai continuar trabalhando forte essa semana. A gente está bem, a gente está em primeiro, só dependemos de nós ainda. E vamos procurar fazer um jogo equilibrado, como tem sido todos, mas com muito respeito ao adversário também, que é importante isso sempre, para conseguir o nosso objetivo, que é a classificação já. E eu queria falar também algo que, às vezes, a gente escuta muito, que o Botafogo tem uma folha salarial muito alta, que tem jogador que ganha 30, 40 mil. Eu tenho uma visão sobre isso. Eu acho que uma bolsa cheia de dinheiro, ela não joga futebol. Se o jogador ganha 30, o outro ganha 3, é porque o que ganha 30, ele foi valorizado para isso. Ele se valorizou, o futebol fez ele valorizar. Então, e quando a gente entra dentro de campo, os jogos são todos equilibrados, são 11 contra 11. Todo mundo querendo se entregar, todo mundo querendo se doar ao máximo, ainda mais jogar contra o Botafogo. Todo mundo vai querer jogar contra o Botafogo. Calor para os dois lados, envolve muita coisa, mas eu acho que uma bolsa cheia de dinheiro não joga futebol. Então, se o atleta ganha tanto e se o outro ganha pouco, é porque o que ganha tanto foi o que ganha mais, foi valorizado para isso, o futebol valorizou ele. Então, eu acho que a gente tem que pensar isso. O grupo está bem tranquilo em relação a isso. E nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar nos dedicando sempre. E esse é o caminho.